Hoje o nosso quadro vai trazer informações sobre duas vacinas que o bebê deve tomar ao nascer, que são a BCG e a hepatite B. Quais são as doenças que esses imunizantes previnem? Qual a importância de seguir a recomendação do Ministério da Saúde de tomar logo a vacina ao nascer? Olha, a gente vai saber tudo isso com uma médica, com a doutora Ivana Kelly Leite. Ela vai conversar com a gente por videochamada. Coloca a doutora Ivana aqui na tela para a gente já começar aqui a tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante aí para a saúde dos nossos filhos. Importante que essa vacina, gente, geralmente as crianças elas tomam logo na maternidade. E eu vou confirmar essa informação com a doutora Kelly, que ela está, a doutora Ivana Kelly, que é uma amiga nossa aqui do Vida Saudável, sempre está ajudando a gente com muita informação, porque a gente tem alguns consultores e porque a gente não sabe tudo, a gente não sabe, quer dizer, quem sabe são os especialistas. Então, doutora Ivana Kelly, fala para a gente sobre essas duas vacinas, a BCG e a hepatite B. O bebê já sai da maternidade com essas duas vacinas, já? E quando é que o bebê não pode tomar a vacina na maternidade? Tem alguma contraindicação? No caso da BCG, o bebê tem que ter mais de 2 quilos. Aí, atingindo esse peso, mesmo pós-alta, ele pode ser vacinado. A hepatite B não tem contraindicação. Pelo contrário, no caso da hepatite B, a gente tem que sempre estar de olho no pré-natal da mãe, no exame chamado HB, FHG, que é o exame que mostra que a mãe tem ou não hepatite B, porque além da vacina, teria que fazer uma imunoglobulina também associada de tracarestacionais 12 horas de vida, as duas vacinas, BCG e hepatite B. Bom, o bebê não pode tomar, ele tem menos de 2 quilos, então ele não vai tomar BCG na maternidade. Aí ele pode tomar a partir de quando? Depois que completa 2 quilos, ganha os 2 quilos? Ao completar os 2 quilos, a mãe pode se dirigir ao corpo de saúde ou às maternidades e ele vai receber a vacina BCG, que é uma vacina intradérmica que, de preferência, vai ter mais de 2 quilos para poder o bebê ter aquela reação típica que sempre tem, né? Que é aquela inflamaçãozinha, sai um pus e fica cicatriz. Gente, a BCG é aquela que a gente fica a marquinha aqui no braço, não é isso, doutora Ivana? Aquela que você fica, quando é adulto, todo mundo tem essa marca. Para dizer que a gente está imunizado, precisa ter essa marca no braço ou se não ficar a marca, tem que repetir a vacina? O adulto anterior, Leara, sim, a gente vai repetir a vacina, mas os estudos mostraram que mesmo sem ter a marquinha, a vacina tem sim a proteção, né? Proteção contra tuberculose, a BCG, de preferência formas graves, né? Formas não pulmonar, né? Bérculose disseminada. Então, mesmo sem a marquinha, sim, a vacina tem um percentual em torno de 78% de proteção. Então, lembrando que nem com a vacina 100%, a gente tem sempre que estar se cuidando, a gente estar saindo doente, ficar afastada do que tem doente e não ter uma alimentação saudável, né? Que é associada a isso, a vacina vai ter um eficácia maior. E a vacina da hepatite B, doutora, também tem que sair da maternidade já com essa vacina? Exatamente, também. De preferência, nas primeiras 12 horas de vida, o bebê deve sim receber a vacina da hepatite B ainda na maternidade. Mas se porventura faltar ou nascer em alguma maternidade pública, vai vacinar depois só no coxinho, vai fazer o quanto antes. Mas a preferência, sim, nas primeiras 12 horas de vida, o bebê já deve sair vacinado, protegido contra tuberculose, formas graves, que é a BCG, e contra a hepatite B. Então é importante, a BCG só é uma dose, a hepatite B são duas doses? A hepatite B é a dose a nascer e depois ela vai ser dada com 2, 4, 6 vezes, juntamente com a vacina da BTP, que a gente teria até com um pouco de luxo. Então, vamos repetir aqui, doutora, eu não estou escutando bem, você está escutando bem a doutora Ivana? Está bem aí o áudio, então vamos lá. A hepatite B, quantas doses são, doutora? Ao nascer e repete com 2, 4, 6 meses. As vacinas vezes que a criança tem que ficar fazendo as consultas com o BTP, sempre sendo orientada no coxinho também, então com 2, com 4 e com 6 meses, repete a vacina. E a BCG, ela previne doença como tuberculose, é isso, doutora? Exato, a BCG contra tuberculose, formas graves, formas não pulmonar, tuberculose óssea, outras formas mais graves de tuberculose, a BCG protege. A hepatite B, ela previne só a hepatite B? Que é, diferencie por favor a hepatite B dos outros tipos de hepatite. Exatamente, vai prevenir só contra a hepatite B. Lembrando que depois de um ano de idade a criança vai receber também a vacina contra a hepatite A, mas nesse primeiro momento sim é só contra a hepatite B. Ok, então. Muitíssimo obrigada, doutora Ivana. E lembrando que tem em todos os postos de saúde, né doutora, essas vacinas da rede municipal de saúde, é isso? Exatamente, é só se informar, porque com o Covid deu uma mudada na configuração dos postos, mas os postos que não são Covid, eles têm sim postos de vacinação e nas maternidades também você encontra a vacina da BCG e da hepatite B e as demais vacinas nos postos de saúde, não Covid. Ok, então. Muito obrigada, doutora Ivana Kelly, pela sua participação aqui no Vida Saudável, tá bom? Obrigada a você, é um prazer. Prazer é todo nosso, doutora Ivana. Tchau, tchau. Boa quinta-feira pra senhora. Olha, e falando em hepatite B, a Fundação Municipal de Saúde está realizando uma campanha de prevenção e controle das hepatites virais. Então, testagens das hepatites B e C estão acontecendo pela manhã em alguns pontos estratégicos aqui de Terezina. No dia 26 do CET, que na próxima segunda-feira, essa vacina, essa testagem vai ser no HGV. Já nos dias 28 e 29, que é quarta e quinta-feira da próxima semana, no Hospital Universitário. E no dia 30 de julho, na próxima sexta-feira, não nessa, na outra semana, no Hospital Lineu Araújo. Então, tá aí, fica essa dica, ok? E aí a gente vai aproveitar e vamos ouvir aí essa mensagem, vamos ver e ouvir a mensagem do doutor Kelsen Olalho, que é infectologista da Fundação Municipal de Saúde. As hepatites são inflamações do fígado que têm como principal causa as infecções virais. As hepatites dos tipos B e C, causadas pelos vírus B e C, são muito perigosas porque elas podem permanecer longos anos sem manifestar nenhum sintoma e evoluírem assim para complicações muito sérias, como a hepatite crônica, a cirrose, o câncer do fígado ou até mesmo a morte. Bom, doutor Kelsen Olalho aí, Kelsen Olalho, mandou esse vídeo aí para a gente.